Olá a todos, a vida de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores e hoje vamos falar sobre a marca Catrice. Hoje vou-vos mostrar alguns dos meus produtos favoritos e menos favoritos da marca Catrice e de todos os vídeos que eu fiz destes assim de melhores e piores, onde reúne todos os meus produtos da marca. Eu acho que esta marca é que eu tenho menos produtos para vos mostrar. No entanto, há produtos que eu já tive e que já me desfiz, que vos posso falar também apesar de não estarem aqui. Eu tenho produtos aqui, a maior parte que gosto, porque quase todos os que eu não gostava eu já me desfiz deles. No entanto, acho que ainda assim vale a pena falar de alguns que eu já tive e que não achei muita piada. E portanto, hoje vamos falar sobre todos os meus produtos da Catrice, os que eu acho que são melhores e os que eu acho que são menos bons. Por isso, vamos começar. Ora então, começando com primers, eu tenho dois, no entanto quero adquirir um terceiro que me foi recomendado por uma subscritora. O primeiro que eu tenho é este em bisnaga que é o Catrice Prime & Prime. Eu vou parar de dizer Catrice porque isto é tudo Catrice. Este é o Prime & Fine Pore Refining Anti-Shine Base Mattifying, Long Lasting e Oil Free. Portanto, diz basicamente que é um primer para apagar um bocadinho os pós, que é mattificante e é oil free e deixa com que a base dure mais tempo. Eu este não acho muita piada, sinceramente eu não vejo diferença nenhuma em nada do que ele faz. Portanto, este não é dos meus favoritos. No entanto, este aqui já é gosto. Este é o mais recente que eu já adquiri e este é o Light Correcting Serum Primer. Este é no Tonkin da Light, eles têm dois. Este é um primer que basicamente nós temos que agitar muito bem antes de usar e eu já usei aqui em vídeos. É basicamente um daqueles primers que fica muito metalizado por debaixo da pele e que para além de fazer com que a maquilhagem dure mais tempo, faz com que fique com um glow. Por exemplo, se for uma base mais matte, como isto é super metalizado e está por baixo da base, vai dar um glow que a própria base não tem. E eu sinto realmente que qualquer coisa que eu ponha por cima disto não só fica mais luminoso, como dura mais tempo. Realmente ele faz com que, faz o trabalho de um primer, sinto que ele faz com que tudo dure mais tempo. E por isso, gosto muito deste, este aqui, Not So Much. Quero adquirir um terceiro, que me foi recomendado por uma de vós, que é um potezinho, que supostamente é um dupe para o da Benefit, o Pore Fashion, não supostamente este deveria fazer isso. Mas este eu não sinto que faça nada, no entanto, aquele do potezinho, eu ainda não encontrei, mas quando encontrar vou comprar e depois falarei dele aqui no canal. Para de seguida, em termos de bases, eu de momento só tenho uma, no entanto, eu já tive a All Matte Plus, acho que é só a All Matte, não sei se é a All Matte Plus ou se é a All Matte Plus. Eu já falei dela aqui no canal, até falei, se não estou em erro, se a memória não me falha, num vídeo de produtos que me desiludiram, e eu depois desfiz-me dela, tal como algumas outras coisas que eu tinha. Essa base, supostamente, era para manter uma pele matte o dia todo, boa para pele muito oleosa, para manter matificada, sem brilhos, oil free e que tivesse boa cobertura, no entanto. Eu senti que ela fazia exatamente o oposto, ficava extremamente gordurosa com a base e ficava literalmente escorrer e ficava com um aspecto horroroso e nada matte, mesmo muito oleoso. E, portanto, essa base eu não recomendo, achei péssima. No entanto, esta que eu comprei há pouco tempo, acho fenomenal. Das melhores bases que eu já experimentei a um preço amigável. Esta é a HD Liquid Coverage Foundation, e ela está diz, que dura até 24 horas. Deve durar. Que é matteificante e é efeito de segunda pele. E, realmente, ela fica com um aspecto matte, mas não é um matte sem dimensão, é um matte natural, não é aquele matte completamente, tipo, parece que empoeirado, vá. É um matte normal, só não tem muita luminosidade, mas se quiserem, por exemplo, eu gosto muito de usar esta com o primer, o luminoso, e fica assim, é o que eu tenho hoje no rosto. E, portanto, e fica assim uma conjunção interessante. Não fica muito matte, não fica muito luminosa, fica ali no meio, e eu acho ótima. Tem cobertura média total, super construível, podem pôr uma cobertura total na boa com esta base. É super fininha, e eu sinto que não seca muito a pele. No entanto, se for uma pele seca, eu sinto que convém, se calhar, usar um parmaquidrato, bastante a pele, para a pele depois, por exemplo, em zonas mais sensíveis, tipo zona de nariz, que é um bocadinho mais seca, ou sei lá, onde for, para não agarrar a base às zonas mais secas. Mas se hidratarem bem a pele, ou usarem um primer muito nutritivo, isto vai ficar muito bem. Tem um aspecto lindíssimo, perfeito mesmo, e pouco visível. Como é uma base muito liquidazinha, muito fluida, vê-se muito pouco na pele. Fica mesmo flawless, mas quase natural, eu diria. Ok, eu vou ter que vos pedir desculpa pelo cortador da relva, mas é que eu moro num resto de chão e tenho num jardim à frente de casa. Portanto, agora eles vão ficar aqui durante séculos e não há nada a fazer porque é a única altura do dia em que eu posso gravar. Perdão. Anyways, passando para corretores. Este aqui tenho há muito, muito tempo, que é o All Around Concealer, é uma palete de corretores. Tem corretores do tom da pele, um escuro, um médio, um claro. Tem um pêssego que eu nunca usei. E tem um verde. Portanto, esta aqui não é das minhas favoritas, no entanto, dá para safar. Acho que há paletes melhores, ok? No entanto, dá realmente para safar. Os tons são pigmentados, mas é uma fórmula que eu sinto que é tão cremosa que é difícil fixá-la. Sinto que acaba por ser uma textura muito escorregadia e agarra pouco na pele e depois não fixa por nada. No entanto, a pigmentação é boa e as seleções de cores aqui nos concílios, por exemplo, é boa. Mas depois torna-se muito difícil. Torna-se muito difícil. Torna-se um bocado complicado. Não é muito difícil, mas torna-se um bocado complicado trabalhar com estes produtos. Porque a textura é muito, muito cremosa. Por isso que é com um aspecto meio brilhante. E quando nós estamos a fazer correção de cor, nós queremos uma coisa que nos cubra totalmente. Isto não é cobertura total, é tipo uma cobertura média. Para além de queremos algo que nos cubra totalmente, queremos algo que fique-se bem e que dê para aplicar o que é que seja por cima. E como este, eu sinto que é difícil porque eu quero que a gente aplique por cima. Parece que ele fica tão escorregadinho que acaba por ir. Não é? Por se desvanecer um bocadinho. É como eu vos digo, dá para safar. Não é das minhas favoritas de sempre. Acho que há melhores. Temos uma nova more em termos de concealer. Este é o Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. E este diz que dura até de 12 horas e é waterproof. Tanto este como o em potezinho são muito, muito bons. O em pote é em creme. É um bocadinho mais de espesso, ok? Eu prefiro esta textura. No entanto, eu já usei também o pote e acho muito bom. No entanto, este liquid é o que eu prefiro. Que tem aquele aplicador típico. E é super cremoso, super fluido. Cobertura total, mas com um aspecto super natural. E dura o dia todo. Fixem com o que vocês fixarem. E ele não tende a fazer aquela linhazinha, aquela crease. É dos poucos corretores, assim como a cobertura tão espessa, tão boa. Que não faz a crease. Eu sinto que se para além deste, só mesmo tipo o Tarte Shape Tape é que não faz a crease. Assim como a cobertura tão elevada. E portanto, acho que este, tanto este como o em creme, são ótimos produtos. Ora, de seguida, tenho aqui o pó. Este já é o segundo pó destes que eu tenho. Eles antes acho que tinham outro nome. Não era um Nude Illusion. Eu acho que ele antes era Prime and Fine Loose Powder. E agora é Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. E é super, super bom. É um pó translúcido sem cobertura. Que ajuda só a fixar e a metificar qualquer que seja a vossa zona do rosto. E é super, super, super fininho. E é como se fosse um pó HD. Mas tenho também este novo spray. Que eu tenho estado a adorar. Eles lançaram 3 sprays, se não estou em erro. Novos para fixar. Este lançaram um... Matifying e lançaram outro branco. Eu sei que tipo são 3. Eu comprei este, que supostamente era o normal, vá. Que é o Prime and Fine Long Lasting Multi-Talent Fixing Spray. Este diz que prepara a pele, melhora a usagem da maquilhagem e refresca o rosto. E eu estou a adorá-lo. Só apenas estes produtos serem tão bocadinhos. Isto é tipo 50ml ou 30ml. É 50ml. Eu estou a habituar sprays fixadores um bocadinho maiores. Mas pelo preço que eles são, acho que está ótimo. Este aqui, é mesmo como o próprio nome diz. Este é para fazer a maquilhagem durar mais tempo. E realmente dá um aspecto mais refrescado. Eu quase que diria que isto é como se fosse um fixe plus. Mas não tão agressivo. Ele realmente deixa com que tudo o que esteja mais empoeirado fique um bocadinho menos empoeirado. E por exemplo, o meu iluminador fica sempre muito mais berrante depois de eu aplicar este spray. É como se ficasse mais popping. Portanto, tudo o que é luminosidade, ele parece que hidrata um bocadinho a pele ou traz um bocadinho de luminosidade à pele. O que eu gosto. Agora eu gostava de experimentar os outros dois. Tenho que ver. No entanto, este aqui está mega aprovado para mim. Acho fantástico. E por fim, em pós... Isto está mesmo a me irritar, desculpem. E por fim, em questão de pós, tenho também este iluminador que já tenho há muito tempo e acho fantástico. Este é o iluminador. E é o High Glow Mineral Highlighting Powder. E este é no tom 010 Light Infusion. E é um dos meus iluminadores a um preço amigável favorito. Acho mesmo fenomenal. Eu já falei deste iluminador algumas vezes aqui no canal. E eu sei que há pessoas que se queixam que o delas vem com algumas purpurinas grandes. Tipo pedações. O meu é super bonito. E é refletivo. É todo um refletivo. Não é tipo pedaços purpurinas. É mesmo uma reflexão total. Eu sinto que realmente ele tem algumas purpurinas. Mas no meu caso, no meu iluminador, são mesmo muito fininhas. E são exatamente o tipo de purpurinas que o meu iluminador destes deve ter. Estão a ver? É super berrante. Super bonito. Intenso, sabem? Intenso. É o que eu tenho nos topos das minhas maçãs de rosto. É super bonito. Super intenso. E fica natural. É o que eu sinto. Acho que fica muito natural. É mesmo como se a pele estivesse assim, meio glossy. Love. Acho ótimo, ótimo, ótimo. Ora, passando para produtos de olhos. Eles estão literalmente aqui na minha janela. Literalmente. Mas pronto. Passando para produtos de olhos. Tenho apenas três para vos mostrar. No entanto, tenho alguns que quero falar que já tive. Em termos de sombras, eu acho que há sombras melhores. Sinceramente. Tipo, Kiko tem sombras melhores. E a própria Essence tem sombras melhores. No entanto, haviam sombras. Havia uma fórmula de sombras de Catrice que eu já tive. E acabei por me desfazer delas porque não as usava muito. E já me arrependi porque são sombras muito bonitas que eu agora se calhar poderia falar. Ou não. Porque, na verdade, já não se vendem. Ou pelo menos eu acho que já não se vendem. Eu nunca mais as encontrei. Eram umas sombras que eram tipo metal eyes shadows. Eram assim uns quadradinhos. E faziam lembrar muito umas da Kiko que também são metal. Que fazem tipo uma onda, sabem? É o Geno. E haviam essas da Catrice super baratas. Que eram quadradinhos transparentes. E depois tinham... Era tipo mesmo metal eyes shadows. E eram extremamente metalizadas. Faziam lembrar tipo umas foiled eyes shadows da Makeup Kiko. Ou umas Colourpop Super Shock. E eram fantásticas. E tinham ótimas cores. Extremamente pigmentadas. E podiam ser usadas molhadas ou secas. E essas eram fenomenais. Mas eu desfiz-me delas. Feita parva. Porque não as usava muito. E porque tem um monte de coisas. E realmente eu acabo por me desfazer do que não uso. Não quer dizer que não gosto. Quer dizer que se calhar não uso. E se calhar vai haver alguém que vá usar mais do que eu. E foi o que eu fiz com essas sombras. E se calhar agora era interessante falar delas. Alguém sabe se elas se vendem ou não. Ou algum sítio onde se vendem. Não digam por favor nos comentários. Mas eu acho essas sombras... Ou achava essas sombras fabulosas. Eram mesmo super super boas. Neste momento acho que as que eles têm... Sem serem essas que eu nunca mais encontrei. Acho que não são nada de espectacular. Algumas são pigmentadas. Umas não são. É assim um misto. Não há nada que eu adore. Mas o que eu tinha grande curiosidade em experimentar. Era o eyeliner líquido. Porque há um The Essence muito muito bom. Que é o eyeliner em caneta. Preto com umas letras azuis. E a Catrice tem o exatamente igual. Obviamente tipo Catrice. Mas é tipo uma eyeliner pen. Preta também com caneta de filtro. Com as letras azuis tipo waterproof. E eu fui naquela já há muito tempo. Isto já foi um produto que eu experimentei há muito tempo. Fui naquela da confiança. A achar que era o mesmo género de produto. Ou que era tão bom quanto o The Essence. E não é. O da Catrice é mau. É mesmo muito aguado. Aguado. Mesmo aguado. Quase não tem pigmentação. E transfere montes. Mas o que me causa maior desconforto no eyeliner. É ele ser muito aguado. E não ser preto, preto, preto. Acaba por... Como é tão aguado. E não é tão pigmentado. É mais água do que pigmento. Ele acaba por ficar quase um cinzento. E depois temos que passar um monte de vezes para ele ficar realmente preto. E não adoro. Anyways. Quanto ao resto. Nunca experimentei assim grandes coisas. Eu sei que eles agora têm umas sombras. Tipo em creme. Como se fosse tipo um... Tipo aquelas sombras de agora. Que sai tipo o aplicador. Como se fosse um concealer. Eu sei que eles agora têm essas. Ainda não experimentei. Também não consigo experimentar tudo. Sou-vos sincera. E quanto a máscaras de pestanas. Quero-vos dizer que já experimentei todas. E queres já acompanhar aqui o canal há algum tempo. Já as viu mil vezes. Todas elas. Todas as Glam and Doll que existem. Eu já experimentei. E são todas fantásticas. Sento que neste momento eu tenho apenas as minhas duas favoritas. Porque também não vale a pena ter todas as Glam and Doll. Mas já experimentei todas. E são todas muito boas. A que eu menos gosto é a roxa escura. É tipo um rosa escuro framboesa. É a mais escura de todas. E eu não adoro por causa da escova. Porque tem uma escova em vez de ser de borracha. Como estas por exemplo. Que eu adoro. Aquela escova é aquela escova de fibras. E realmente dá bastante volume. Mas não dá o efeito que eu mais gosto de sempre. E portanto. De todas as que eu mais gosto são estas duas. No entanto são todas fantásticas. E são todas tipo 4€. A minha favorita de sempre. Que é a minha máscara de pestanas. A favorita barata desde sempre. É a Catrice Glam and Doll. Esta é a azul que é a Waterproof. Mas a preta é exatamente a mesma fórmula. Mas sem ser Waterproof. No entanto eu prefiro Waterproof. Tem uma escova que eu adoro. Cónica de borracha. Que agarra muito bem os pelinhos. E a fórmula dá um volume super intenso. Que é o que eu tenho nas minhas pestanas hoje. E também adorei esta aqui. Embora também haja outra. Que é um rosinha um bocadinho mais escuro que esta. Que também é ótima. Mas também gosto muito desta. Esta é a Glam and Doll. E esta é a Sculpt and Volume. E esta eu também adoro. É o mesmo género de escova que a outra. Mas esta em vez de ser em cone. Esta é a mais espessa. Tipo mais grossa no meio. E mais fininha nas pontas. Há uma que eu também adoro. Que eu não me lembro. Que também é a Glam and Doll. Que eu não me lembro do subnome. Que é uma que a escova parece a da Roller Lash. Que faz assim aquela curva. Também de borracha. Essa também é fantástica. Enrola super bem as pestanas para cima. As outras sem ser Glam and Doll. Nunca experimentei. Eu sou tão fã das Glam and Doll. Que eu normalmente quando compro Catrice. Compro um monte de Glam and Doll. E vou experimentando sempre. Porque eles vão sempre a lançar novas Glam and Doll. Mesmo quando são aquelas edições limitadas. E eu vou experimentando sempre as Glam and Doll. Então estou satisfeita com as Glam and Doll. Que eu acabo por não mudar muito. Mas ligam por favor. Nos comentários. Quais é que são as vossas máscaras favoritas da Catrice. Sem ser obviamente as Glam and Doll. Que na minha opinião são tipo as melhores de sempre. Por fim em termos de produtos de olhos. Não é bem ótimo. Neste caso é de sobrancelhas. Quero-vos falar deste Long Lasting Brow Definer. Que eu tenho falado ultimamente muito. Eu já tive um dos lápis normais da Catrice de sobrancelhas. Que um lá tem a escova. E do outro tem um lápis mesmo. Lápis de afiar normal. E não era muito pigmentado. Acabei por dar à minha mãe. Porque ela tem muito poucas sobrancelhas. Então algo mesmo muito pouco pigmentado. É ótimo para ela. Para não ficar muito agressivo. Mas não era muito pigmentado. No entanto. Este aqui é fenomenal. Tudo o que eles não conseguiram fazer no outro. Eu sinto que eles conseguiram fazer neste. Este é como se fosse uma caneta de filtro. Tipo um eyeliner de filtro. Ok. Só que em vez de ser filtro. É em pincel. Sabem o eyeliner da Cat Von D. Que eu estou sempre a falar. Que adoro. Que é tipo um pincel. Que tem tipo o líquido. E vai se pondo sempre. Pronto. Tem forma de pincel. E não seca. Isto é exatamente igual. Super bicudo. Em forma de pincel. E nunca seca. Mas depois. Não é extremamente pigmentado. Eu vou pôr aqui um bocadinho. Para vocês verem. E eu acho que é esse o truque dele. Estão a ver. Ele não é extremamente pigmentado. Também esta não é a cor mais escura. Este é o tom 040. Mas eu sei que há uma cor mais escura. No entanto. Eu acho que a cena dele não ser. Super pigmentado. É o que faz com que ele seja tão bom. E o facto de ele ter um pincel. Tão fininho. Faz com que consigamos desenhar. Pelo a pelo. Da maneira. Mais natural possível. E como não é muito pigmentado. Não se consegue bem perceber. O que é que está lá. Porque se fosse muito. Muito pigmentado. Era como se fosse literalmente. Um eyeliner para sobrancelhas. E depois ia se notar. Porque ia ser mais forte. Do que a cor do pelo. No entanto. Este é mais fraquinho. Do que a cor do pelo. E há lá um monte deles. No meio dos pelos mais escuros. A sério. Eu adoro este produto. Acho fenomenal. É óbvio. Para quem quer aquela sobrancelha de bloco. Isto não dá. Mas para quem quer. Uma sobrancelha natural. E preenchida. Eu acho que isto é fantástico. Mesmo fantástico. Ok. E por fim. Tenho três produtos. Apenas. De lábios para falar. Sinceramente. Os batons deles. Redondos. São bons. Mas não acho espetaculares. E portanto. Não tenho nenhum. Já tive. O volume mais. Portanto. Eu agora tenho o volume mais em lip balm. E eu já tive o volume mais em lip gloss. Tipo. A imitar o da Dior. O Maximizer. E também não achei mal. Não dá tanto brilho. Mas também não achei nada mal. Mas no entanto. Os batons deles. Nunca. Nunca me disseram grande coisa. Se calhar. Simplesmente. Não estou a dar uma oportunidade. Aos produtos de lábios. Mas sinceramente. Nunca nenhum. Me. Sei lá. Me apelou assim tanto. Pronto. Anyways. Os que eu tenho. São estes três. Que quero falar. Que gosto de todos. Um deles. Sente que é o volume mais em lip balm. Que eu estou completamente viciada. Que. Nota-se. Não é? Este é no tom. Eu quando falei deles da última vez. Eu não sabia que isto tinha tons. Isto afinal. Há um monte de cores. Só que na Wells. Onde eu costumo ir. Só tem sempre este. Mas está um monte de cores. Ok. E são todos assim. Volumizing. E brilhantes. Fantástico. E. Great. Isto está mesmo muito bom. E pronto. Basicamente. Tem várias cores. Que dão assim. Um ligeiro tinto. Eu escolhi esta cor. Que era a única que vi lá. Que é o Beautiful Lips. Que é o número 10. Que é a cor assim. Mais clarinha. Mais leitosa. Eu adoro. Porque isto quase. Não se nota a grande diferença de cor nos lábios. E dá aquele aspecto plump. Aquela sensação tingly. De menta. Repulpante. E não dá grande. 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 Dá assim mais brilho. E eu adoro este produto. Gostava de experimentar mais cores. Mas se calhar. Acho que vou ter que encomendada a maquilhá-la. Porque a Wells. Onde eu costumo ir. Só tem esta cor. Mas acho este produto fantástico. E o Volumizing Lip Gloss. Isso. Também é bom. Ok. Por fim. Porque isto já me está a dar cabo. Do sistema nervoso. Tenho um lip pencil para falar. E estes acho bons. No entanto. Acho que devem ser utilizados em conjunção com um batom ou um lip gloss ou um liquid lipstick. Ou o que for. Estes são os Velvet Matte Lip Pencil Color and Contour. Eu só tenho um no entanto. Em termos de pigmentação pelo que eu tive a ver na loja são todos a mesma coisa. Eu escolhi esta cor porque era uma cor que eu sentia que não tinha assim tantas quanto isso. É tipo um malva rosa nude. Vá. Mas pronto. Eles pareceram todos muito pigmentados. Muito cremosos. E muito fáceis de desenhar e usar. Simplesmente há uma coisa que eu devo apontar. É que estes se quiserem usá-los sozinhos como lápis, delineador e batom. Eles ficam um bocado pegajosos nos lábios. Colam um bocadinho. Ficam um bocado sticky. E portanto convém aplicar algo por cima. Porque senão eles são um bocadinho desconfortáveis. Convém aplicar tipo um lip gloss por cima. Ou um bálsamo por cima. Basta um bálsamo. Ou qualquer que seja o batom. E para além dele ficar com a cor por baixo. Eu estou a deixar aqui tudo. Para além dele deixar a cor por baixo. E fazer com que dure mais obviamente. Já desaparece essa sensação de pegajosidade. Isso é uma palavra sequer. Sticky, né? Pronto. A sensação meio pegajosa. Pronto. Que cola aos lábios. Desaparece com algo por cima. Por fim. Quero falar de um bocadinho fantástico. Para um dos meus produtos favoritos da marca Clarins. Este é o Beautifying Lip Smooth. E é exatamente igual em tudo. Aos Instant Lip Perfectors. Acho que eu. Da Clarins. Que eu adoro. Tenho um monte de cores da Clarins. No entanto. Tenho a senhor a comprar um monte de cores destes aqui. Porque acho que são exatamente a mesma coisa. A mesma cor. A mesma conforto. A mesma textura. Tudo igual. Sem tirar nem pôr. Só muda mesmo o preço. E portanto. Este é um produto fantástico. E quem quer experimentar os produtos da Clarins. Experimentem este. Porque são exatamente a mesma coisa. E eu adoro-os completamente. E quero mais cores. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Peço desculpa ter falado. Há alguns produtos que não estão aqui fisicamente. Mas achei por bem falar deles. Porque eu já os experimentei. Já os tive a alguns deles. Já usei a alguns deles. E achei que não faria mal falar deles. Embora não os tenha aqui fisicamente. Espero que o vídeo tenha ajudado. E tenha sido útil. Não se esqueçam de dizem abaixo nos comentários. Quais é que são os vossos produtos favoritos. Da marca Catrice. Para eu experimentar. E se discordam de alguma opinião minha. Somos todos diferentes. O que eu posso gostar. Vocês podem não gostar. E vice-versa. Isto é só assim a minha opinião. Para vos aconselhar da melhor forma. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever para tirar o canal. E até ao próximo vídeo.